Beleza Estamos aqui na Estrada Geral de Moura E agora vamos pegar essa estradinha aqui Vamos até Brusque Mostrar o interior, estrada de chão Vamos apresentar Já que estamos indo para Brusque mesmo Vamos ver o que vai dar Estrada de chão Eu nem sei o nome dessa estrada aqui Mas eu sei que o destino É lá para Brusque Moura pertence ao município de Canelinha Santa Catarina Como eu já fiz aquele vídeo ali Nós vamos fazer Essa saída aqui Pegar essa estrada aqui Olha como são as estradas do interior Queiro são boas A plantação de eucalipto Lá direito Está na hora de estourar eles fora Que título que eu vou dar para esses vídeos Aí que está o segredo Aqui é outro lado Alguma coisa de louro Estrada Geral Moura Interessante né gente Quando a gente passeia para os interiores São assim ó Olha as estradas que a gente vai Nós estamos aqui ó Tranquilão Seguro Seguro A estrada não é É boa Bem cascalhada Macadame ó É uma estrada lisa Isso que choveu hein Porque sabendo que choveu a noite ainda Vamos seguir Vamos seguir Nós vamos de Canelinha até Brusque Para essa estrada interior aqui ó Para encontrar um cidadão aí eu vou pedir informação para ele né Boazinha a estrada Você pode ver que faz tempo que ele não passava uma patroa aqui ó Faz tempo que não passa ó Que ela está bem compactada né Hoje é dia 1º 1º de março de 2022 Ó 5 mais 3 da tarde Ó Olha a ilusão aí Natal Isso aí vai servir de marcar dentro Estrada interior é assim gente ó Vocês estão vendo que a natureza aí 100% né Nós estamos passando por meio de uma selva É uma propriedade lá em baixo ó Tá Infelizmente a gente é assim que são as estradas do interior Não deixa de ser boa Olha, tem um portal ali na top Sítio, olha 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 a propriedade lá embaixo Dá a impressão que a gente está sempre filmando a mesma coisa E é verdade Quase cada milímetro aqui é o preço da rua Você perdeu eucalipto cortado, não é ave nativa Olha a propriedade lá Até com piscina tem, está vendo? Olha a propriedade lá Olha a propriedade lá Olha a propriedade lá O que diz ali, ó Luz, gratidão, amor, felicidade, paz, liberdade e samba Olha que legal O interior, a plaquinha ali Palavras bonitas Palavras bonitas Curva pela curva Aqui no monte esquerdo é um buracão, gente Mas é verdade, essas estradas do interior sempre elas são assim, ó Elas vão passando pelas beiradas dos muros O buraco que tem aqui no lado é brincadeira, ó É lá de cima, está vendo? A montanha Está subindo, ó Estamos subindo, ó Olha o tamanho do barro da natureza E aqui embaixo é um buracão, gente Buracão mesmo, muito nova Tudo com mapa, tudo com mato A natureza aí toma conta do ambiente Que buraco, gente Olha só, né O que que é aqui, ó Uma capelinha Uma capelinha aqui, gente Santuário São Cristóvão Aqui, ó Está vendo? Ó Show Hoje ficou nublado, gente O sol aparece, tímido aí, mas O sol aparece, tímido aí, gente O sol aparece, tímido aí, mas E aí, gente 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 Já começou a aparecer alguma coisa Propriedade Próximo dia Olha o buraco, hein? Agora lá direita aqui que é o buraco Que buraco Olha, parei o carro aqui, olha que vale bonito aí, gente Olha a estrada onde nós vamos passar Olha a estrada Olha a estrada Olha a estrada Olha a estrada Se move, se lembre, se lembre, se lembre Está vindo um carro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa direita aí, só pra eu entrar lá em cima não. Depois eu vou ter que vir aqui, tá vendo? Mas eu vou dar uma olhadinha lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Então, por aqui, vamos dar uma olhada na tumba lá de cima. Então, por aqui, vamos dar uma olhada na tumba lá de cima. Então, por aqui, vamos dar uma olhada na tumba lá de cima. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Beleza. O moço tá fazendo uma olhada na tumba lá de cima. O moço tá fazendo uma limpeza ali, me deu informação. Esse lugar, né? Esse lugar assim, realmente, a tranquilidade é grande. Um vale, né? Isso aqui é um vale bonito, cara, olha só as montanhas. Mas tava lá em cima, gente. Lá em cima no morro, ó. Lá em cima, lá em cima, ó. Aí, viu toda essa comunidade aqui embaixo, ó. O importante é que você mora aqui, tem acesso à cidade, ó. E aí, vamos lá em cima, 12km, a gente chega até lá, que aqui é a nova esperança, né, Nata? Vira, vira lá, vai lá. Vira. Vira lá. A boa coisa é nova, filho. A boa coisa é nova, filho. Ó, né? Tchau. 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 Aqui, o nome desse bairro aqui é Nova Itália. Nova Itália. Que pertence ao município de Brusque, tá? Tem ponto de ônibus, porque tem ônibus que vem pra cá. Nova Itália. Ó, agora nós vamos sair daqui, vamos lá pra Brusque, tá? Deixa eu pegar a esquerda lá, volto lá, pra Canelinha. Ele disse que tem 12km aqui, então é pulinho, não é longe. Decidão aí, ó. Volto lá. Tchau. Vamos lá. O dia ficou assim, fechou mesmo, daqui a pouco vai vir uma chuvarada, vai ser feriado e carnaval. Cachorrinho, o cara com facão, a força na mão. Vamos fazer uma limpeza, tem um rio que passa aqui na direita, o cidadão lá em cima, o cachorrinho dele. Tem uma cachoeirinha aqui. Eu passo para o senhor até baixo. Lá direito tem uma cachoeira. Vamos até na saída lá, só para focar tudo isso aqui, depois a gente termina. Eu não vou chegar e entrar lá para dentro, para o município de Brusque, tá? Isso aqui é só para mostrar esse caminho em si, né? O que que deu ali? O que que é ali não? Não sei não. É uma propriedade que está lá em cima, a entrada é uma propriedade. Uma motoqueira, uma motoqueira. Isso é fácil, tá vendo? O cara mora longe com uma botinha, economiza e pode morar para cá, gente. Uma caixa d'água, né? Tudo em dica aqui. Aqui a prefeitura está andando com uma bichada aqui, ó. Depois desse macadamia, esse cascalho aí, ó. Você tá acabando lá. E 54 fica bize ideia com aquela porta para cá. Então só vai ficar, entendeu? Ok, eu não vou entrar lá, tudo pra cá acertar, né? Aqui, em cima. F 집arence. A ex dalêminha de 14 letras. Lorna então... Aquele tomou sobre a lothadoria, não finnsNo pai? Orelangelo... Esse aqui do ponto? A outra moça motokira vem Olha o tapetão aqui, tá vendo? Já mudou tudo aqui Provavelmente aqui é outro lugar Tem cara de ser a Limeira Mercado, açougue, Santa Luzia Aqui é Santa Luzia e tal Beleza pessoal? Então era isso que eu queria te mostrar Aquele interior todo ali chegando aqui Aqui é outro assunto Olha a chuva que tá vindo lá Valeu então, obrigado pela gentileza Curtiu meu canal aí, um abraço Como disse Eu não comando E fui